um anel só são super tacados aqui pra você conseguir atingir o balanceamento ideal só embaixo do custão passou, normal salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo mais um projetão numa 160 e quem tá fazendo? negão bala o que vai ser feito na 160 160 é lá de canho de moto não, de Brasília de Itaterra Aracatuba Aracatuba cidade aí perto de Marília a cidade de 150 km que eu acho que dá o menino trouxe a moto 160 0 em 2023 0, 0, 0 só pelo motor o motor 0, não dá pra ver e é duro, vou falar pra vocês que é duro então o que vai ser feito nesse motor aqui? pistão lançamento nego bala eu fiquei sabendo que a Zayman lançou um pistão lançou um pistão brabo e quem vai fazer o lançamento? o maior exemplo, alto giro o testamento de o testamento o testamento de durabilidade o testador o testador realmente presta porque que os caras tá ligado? todo mundo que lança peça comando, manda pra outro giro porque na E-Bom é de verdade aqui a gente testa aqui não tem mídia que fica compra lá que o pistão é bom lá vai testar só o impresso não presta se não prestar esse vídeo nem no ar vai é isso aí mesmo nem no ar vai se tá no ar porque funcionou se tá no ar porque funcionou certo? então rapaziada aquele brabo pistãozinho Zayman pistão 67 e olha aqui vocês tão vendo diferente aí? conta aí nossa, um anel só mano esse pistão já foi feito o trampo pega outro ali né pra mostrar pra galera como que vem e lembrando que esse pistão aqui a gente tem as medidas 61 que é o 4mm tem o 190 que é os 64,5 o 65 tem o 67 que é essa medida aqui então que a gente optou aí ele optou não né a gente que já falou mano, vamos montar logo o 67 brabo na sua moto então um anel só vou mostrar o anel pra vocês aqui ó ele vem os anel do óleo normal e apenas um anel daqui da compressão certo rapaziada? olha que bagulho louco ó vem filézinho o bagulho então tem vários tamanhos tem vários tamanhos eu falei pra galera tem o 61 64,5 tudo tem o 67,5 então eu tô eu tô eu tô aqui o 67,5 não não tem aí se caso então um dia colar a gente tem mais uma redinha que é o 67,5 ah tem esse modelo aqui também mano esse modelo aqui é um modelo novo também esse aqui é outro é o super taxado esse aqui ó mas no caso esse daqui é um pouco menos taxa aqui é pra andar no dia diesel que é mais que um arrancadão né dá pra nem fazer um projeto daqui sabe uma moto que fica da hora pra ver esse projeto aqui? um vareta um vareta mano eu enfataria o HC também o caso da bolha ó rapaziada vou falar pra você o negócio é bruto e um anel só também rapaziada olha ali as cava lembrando que eu conversei com o dono da Zayma ele falou pra mim ele falou pra mim assim que é diferencial desse pistão aqui lógico que é o anel só né e o principal é da canaleta de baixo ser tipo bem bruta praticamente ela é maior que a de cima se você a olho nu assim já dá pra ver isso daqui é pra você conseguir usar mais taxa de compressão ou até tipo assim essas moto turbo né e olha as cava do bagulho exatamente tá tendo bastante moto turbo aí na categoria de arrancada alguma coisa assim categoria mono cilindro o que acontece quando quebra o pistão ele quebra essa canaleta de baixo porque o anel assenta aqui e é onde segura a compressão aí fizeram que essa canaleta brutona aqui olha aqui aqui a gente já fez mais ou menos uma pré-montagem a gente foi já tirado do pistão e mesmo assim a canaleta tá grossa ainda a cava olha aí como tem margem aqui pra fazer cava já foi feita a cava em cima do pistão original encamizamento a gente fez nosso próprio encamizamento alto giro fez o encamizamento aqui a gente consegue usar até pistão 70 milímetros nessa camisa olha como ficou grossa a camisa o neguinho já fez aqui pra passar a biela certo aqui ainda não tá praia nada em cima porque a gente vai fazer a pré-montagem aqui ah esse aqui pra passar o jet aqui a lubrificação do óleo que vem aqui debaixo enfim explica um pouco aqui o neguinho sobre o balanceamento que você tá fazendo aqui essa moto vai usar pino cursado tá usando pino de dois e essa máquina bonitona aqui que eu tô vendo aqui agora qual que é a fita dessa daqui rapaziada vamos falar um pouco dessa belezura aqui isso aqui é um alinhador de virabrequim tá então você pode tá fazendo o alinhamento do virabrequim vem até os relógios tudo rapaziada mas como o neguinho já alinhou o o o virabrequim mas olha que vem olha que vem mano e mano é preço de bananas aqui mano o cara que tem oficina quer aprender fazer o próprio alinhamento aí e a gente não só faz o alinhamento como a gente faz o balanceamento que é você achar a massa do virabrequim junto com o pistão e tamanho de peso de biela e você fazer os cálculos tudo que a gente já ensinou hoje tem vídeo fazendo esses cálculos e você fazer o balanceamento para a moto não vibrar e ganhar potência porque vibração é perca de potência é isso aí e o neguinho fez um balanceamento diferente como a gente tem o nosso torno ali da forte g né rapaziada vindo lá da loja do mecânico o que o neguinho fez explica pra galera o que você fez porque olhando aqui parece que tá um virabrequim original parece que tá normal parece que tá balanceado lembrando pra você conseguir atingir o balanceamento ideal pro seu motor você vai ter que tirar nessa parte de cima do virabrequim próximo do pino geralmente o que mais acontece é tirar aqui porque por causa do peso que a gente tá adicionando isso tipo de pino cursado e até de pistão né é isso aí em muitos casos quando tem muito curso o pistão é muito leve ou muito pesado você tirando daqui não dá conta e você deve adicionar peso na parte de baixo mas daí é caso raro é o que acontece aqui o pistão é pesado que é o pistão original aqui o virabrequim deslocou por causa do pino cursado então deslocando deslocou esse peso já junto junto então a moto ela vai vibrar na hora que você funciona ela vai desbalancear vai desbalancear então a gente trouxe de novo esse balanceamento com a porcentagem que a gente já fez teste na rodovia teste no dinamômetro na verdade isso aqui não vai ficar no dinamômetro potência é mais na rodovia mesmo a vibração evita duas coisas na verdade melhora o ganho da potência e evita uma quebra porque a vibração pode ser quebra geralmente quando o motor desbalanceado a primeira coisa que vai pro saco é a bomba centrífona a primeira coisa que vai pro belené e aqui eu fiz um balanceamento diferenciado eu peguei prendi no torno com a castanha deslocada e vim torneando só a parte de cima mas existe outro tipo de balanceamento também você pode adicionar a fura aqui na parte de cima ou até fatiar o virabrequim que é o que o pessoal costuma mais fazer fatiando o virabrequim perde a inércia você perde um pouco de inércia então quando você deixa o virabrequim redondo a gente já fez esses testes a moto fica um pouco melhor isso mesmo fica um pouco melhor resultado então esse aqui é o primeiro virabrequim que a gente fez no torno torneando aqui pode ver que a bolacha continuou redonda e balanceada rapaziada aqui a gente está usando aproximadamente 55 de porcentagem então a galera que está entrando aqui não está entendendo o que a gente está falando pode procurar nos nossos vídeos que tem eu ensinando a fazer esse tipo de balanceamento então faz uma pergunta para mostrar para a galera e rapaziada lembrando que a máquina aqui para quem quiser essa ferramenta aqui é só entrar direto no Instagram da Inex Motor ou entrar em contato com o Xerox que é parceiro da Inex Motor e você faz o pedido por lá tá rapaziada então o Instagram deles vai estar aparecendo aqui o editor já vai deixar para nós o Instagram vocês entrem em contato também tem um número aqui olha o número só a galera anotar o número fala que veio pelo outro giro e briga por aquele desconto que os caras vão dar um desconto os caras é massa e o bagulho funciona para você que quer fazer esse tramo aqui tanto alinhar o seu virabrequim como fazer também o balanceamento do seu virabrequim tem regulagem para cima para baixo para os lados e vem também um relógio comparador desse e o preço você vai ter que entrar lá para descobrir o preço parcela e é barato eu achei muito barato é barato eu não vou comentar preço aqui vocês vão lá e pergunta para o cara vai direto lá na Inex eu achei muito barato para você que tem uma oficina ou às vezes faz até no fundo do quintal olha a pré-montada aqui rapaziada rapaziada lembrando que um pino cursado de 2 na 160 não precisa mexer em balanceiro e também não precisa mexer no câmbio entendeu a única preocupação que você tem que ter aqui é no caso da altura da biela se vai pegar embaixo do pistão alguma coisa assim se o pistão for muito baixo alguma coisa assim na pré-montagem passa longe então tem que ter essa preocupação aqui embaixo no caso aí o preparador ele já sabe como que funciona né então não tem erro dá uma aida lá pra cima nem no balanceiro pegou ninguém nem no balanceiro passou direto olha lá é no caso aqui tá passando pra cima e o pistão já foi tirado então a gente já tá numa moja de segurança na canaleta não vai tirar mais que vai ter que ser feito quem neguinho vai ter que usar uma flange vai infelizmente vai ter que usar uma flange porque a gente tá usando uma biela da 160 original poderia usar uma biela 3 milímetros menor ou 2 milímetros menor da Ferza ou outras marcas a gosto do preparador mas a gente vai mais ou menos deixar assim vou fazer o anelzinho aqui vai fazer o anel então praticamente tem um 0405 aqui e vai ficar assim rapaziada não tanto assim assim mais ou menos um milímetro mais ou menos pra baixo e aqui a gente compensa no cabeçote o cabeçote tá lá na alta loja fazendo afastamento de válvula vai fazer o trampinho de afastamento duto já fez neguinho vai fazer duto vai fazer duto então o cabeçote tá lá e mano é isso mais um projeto aí que a gente tá lançando ah cilindrada rapaziada essa moto aqui é um 67 com 2 vai dar aí aproximadamente quase exata aí 240 cilindrada uma moto de rua uma moto de dia a dia mano é cilindrada hein esses motores vem cilindrada fácil neguinho é isso mesmo e vai usar a brava da central a clon aqui então a gente vai estar trazendo TBI de CB300 vai ver novidades TBI de CB300 escapamento brabo GRS não pode faltar né e mano esse vídeo aqui vai ser um projeto louco um projeto um top então só trouxe para mostrar para vocês e próximo já vai ser a montagem do motor e o neguinho vai mostrar também fazendo o comando isso por que que vai usar esse comando porque da onde ele tirou que ele vai desenvolver um comando para essa moto que vai dar certo vai dar certo vai dormir na lenta certo rapaz então é isso aí esse foi um videozinho rápido para a gente mostrar mais um projeto que vai ser rápido um projeto que no próximo vídeo a gente já entrega ele acho que talvez até a primeira partida dele já e vai mostrar também um pouco de central atlã regulando a central atlã nesse caso aqui o que a gente faz quando pega um motor com 240 cilindrados vai ser o primeiro passo que o neguinho vai fazer já para o cara sair andando com essa moto aqui se ele não tem um problema que a moto vai ser taxada no alto né lógico tem uma taxa dessas daqui taxa de 13 no mínimo cara no mínimo vai andar com uns 13 aqui mesmo neguinho 240 cilindradas se bobear aqui se não calcular vai para 16 de taxa é vai brincando né então é isso aí rapaziada então esse foi o video de hoje um videozinho rápido só mostrando aqui um lançamento da Zayma aí logo mais a gente vai ter esse pistão para venda primeiro a gente está testando né para ver se não vai ter nenhum problema de quebrar canaleta a gente já sabe que vai ter um problema que é com taxa porque o pistão é bem taxado né então a gente vai ter que desenvolver alguns kits vamos desenvolver kits assim ó e vender no mercado livre uns kitsinhos desse pronto beleza rapaziada então é isso a gente vai ficando por aqui até o próximo video e tchau 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 tchau